O que é uma preposition? What is a preposition? É a palavra utilizada antes de um substantivo ou pronome conectando-o a um outro termo. E aí a gente tem dois grandes grupos de preposition que são as prepositions of place e as prepositions of time. Então aquelas que se referem a um espaço físico e as que se referem ao tempo, a hora. Então a gente vai ter aí que são essas palavras que são como se fossem os chicletes da nossa frase. Elas vão conectar, elas vão grudar as ideias para que fique tudo certo e que faça sentido aquela frase para que ela fique mais coesa e mais fluida. Ok. Mas antes da gente chegar nas prepositions de time nós vamos ver as prepositions de place. Lembra que eu falei de questão de map? É legal a gente saber as prepositions para ter uma ideia ali do que acontece. Então são as prepositions mais básicas da musiquinha de preposition que a gente aprende quando é menor, quando é criança. Então funciona mais ou menos assim. A gente fala in, on, under, in front of, behind, next to, between. Existem algumas ainda que são importantes quando a gente está falando de espaço e quando a gente está falando de map especificamente que são essas outras três que estão aparecendo aqui na tela. On the corner of, opposite to or across from and on the street or on the avenue do endereço em si. E aí E aí